É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Com o coração, é tipo esparta, espartano 1, 2, 3 Beat Lotto Nacional Boa, boa, melhorou um pouquinho Boa, boa, boa Boa, 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 boa Vá! 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 Prazer! Prazer! E prazer! Vá! Vai! Vá! I seen the bloom for me and you And I teach myself what I want O que é isso? Ei, Jorado, porra! Ah, mas vocês que é punk agora? Quem gosta de putaria dá um grito. E aí, Jorado, porra! 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 Ae, na moral, na moral, muito barulho pra essa batalha aí, certo? Tá doido! E aí, vamos decidir quem passa pra próxima, certo? Por ordem de beat. Barulho pra quem gostou do Carzonaro! Barulho pra quem gostou do Richard! Carzonaro passa para a próxima, certo? Batalha...